Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto ERG. Eu sou o professor Tiago Berto e esse projeto é feito por mim e por mais dois amigos, o professor Darley e o professor Roberto. Vou deixar as redes sociais dos outros dois professores aqui na descrição, tudo bem? Hoje nós vamos resolver a questão número 2 do primeiro exame de qualificação de 2019. Vou colocar a questãozinha na tela para você dar uma olhada se você ainda não conhece a questão. Em seguida eu vou trabalhar somente com os comandos aqui da questão, né? para eu explicar para você de uma forma mais simples, mais detalhada e mais fácil de você entender, beleza? Então dá uma olhadinha na questão aí. Bom, então a questãozinha tem esse quadrinho aí que vocês viram, beleza? Que fala o seguinte, ó, casos de febre amarela em 2017. Aí ele fala dos casos confirmados, que são 779. Fala dos suspeitos, que são 435. E fala das mortes entre os casos confirmados. Ou seja, entre os casos confirmados, ele tem 262 mortes. O enunciado fala da razão entre o número de mortes e o número de casos confirmados. Bom, analisando aqui esse quadro, né? Aí sabe que o número de mortes seria de 262 dentre as 779 pessoas com casos confirmados, tá? Então essa seria a razão. Aí ele fala o seguinte, ó, que os casos suspeitos foram confirmados. Ou seja, o total de confirmados vai aumentar, né? Não vai ser mais 779. Vai ser 779 mais 435. Ou seja, o número de casos confirmados, né? Na nova razão seria esse cara mais esse. Vai dar 1214, beleza? 1214. E aí ele fala que a razão vai ser a mesma, né? A razão vai ser a mesma. Ou seja, aqui qual seria o número de mortes? Ele inclusive fala aproximadamente, né? Lembrando que eu estou falando de uma razão entre o número de mortes e os casos confirmados, tá? Ele fala que a razão vai ser sempre a mesma. Só que os suspeitos foram confirmados. Ou seja, o número de casos confirmados aumentou de 779 para 1214, tá? Então qual seria o número de mortes, né? Sendo que a razão tem que ser a mesma. Qual seria o número de mortes? Aproximadamente. Então a gente vai achar um valor aí que não vai ser inteiro. A gente vai achar uma resposta mais próxima aqui das alternativas e marcar, tudo bem? O que eu faço aqui, professor? Multiplica cruzado, ó. 779 vezes X vai dar 779X E aqui 262 vezes 1214 Eu vou subir que acho que está ficando muito baixo aí mais para vocês, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. 779X igual... Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 318.068 Caramba, professor. Você é brabo mesmo. Para adiantar, beleza, pessoal? Então o X vai ficar 318.068 dividido para esse cara aqui que é 779. Bom, essas contas aí, pessoal, vai dar aproximadamente 408,3 Eu vou quebrar esse 0,3 aqui e vou trabalhar só com 408 que é a resposta mais próxima da letra C Então, gabarito letra C Se eu tenho ali confirmados 1214 pessoas com febre amarela aproximadamente 408 mortes eu teria se eu mantivesse essa razão Beleza? Espero que tenham entendido Espero que tenham gostado Se gostou, aprendeu pedi para você se inscrever que eu sei que esse espaço aqui de matemática não só o meu mas dos meus amigos também vai te ajudar a conquistar a sua aprovação não só para a UERJ mas para qualquer outro concurso que você deseja Beleza? Vejo você na próxima aula Um abraço